Aqui é um piuaco E um riconi indo pra Naga Hama Ó o vento Olha como está bonito, está parecendo um mar É lá dentro das pés Vai dar um papel Camina dança Obrigado por tudo Ó, onde vai? Vem aqui Vai cair aí Eu estou vendo aqui Eu estou vendo aqui Agora não deve mais para entrar na água não Está feio Está feio, não é? Você vai, hein? Você vai, hein? Estou vendo aqui Estou vendo aqui Estou vendo aqui Estou vendo aqui que frio